Dos versos de Luiz Menezes, O Sonho do Carreteio Carreteou anos a vida Conhecia palmo a palmo as estradas da querência Sabia onde dava passo no tempo das enxugadas Aquele arroio sotreta, cemitério de carreta Disfarçado em água-mãe Viram a ser muitos ranchos nesse corredor sem fim Sabia que na picada, logo depois do lagoão Um budo enforcado dera lenda para as histórias Dos bolichos, das gramadas Sabia bem todo o caos da tabera do retejo A maula traíra o pastor E este sem dó nem piedade Cortara junta por junta O belo corpo moreno, daquela indiazinha louca que se engraçava Mas além, no passo feio, vira morrer um tal juca Eram três contras E como morreram lindo, aquele guasca sem medo A história ficou em segredo Pois diz que o tal demandante era muito relacionado E até contraparente de um grau daço do povo Conhecia palmo a palmo As estradas da querência Sempre fora careteiro Enquenecer na lida Sem conhecer outra vida Sem ter outra ocupação Tinha por seu ganha-pão A velha careta amiga Companheira de cantiga Daquele piazinho vivo Que era Alegria e emotivo De seu final de existência Pois ficaram bem solitos Mais amigos do que antes Desde que a finada se fora Por isso sempre, vergonha A meia-luz do canjeiro Ficava horas inteiras Mostrando pra seu piazinho As letras do ABC E o piado Com muita memória Decorava Uma por uma As letras que galopeava Ou por outra Engarupava Nas palavras do jornal Como era esperto, burrito Foi duas Três paleteadas Já sabia mais que o pai E foi numa dessas noites Que o velho e bom carregueiro Teve um sonho de repente E quase num gesto louco Gritou pras quatro paredes Enfumaçadas do gancho Meu filho há de ser doutor Não há de ser carreteiro Pois essas mãos calejadas Do peso bruto Da inchada Hão de sangrar no trabalho Pra que esse piazinho feio Viva melhor do que eu Pura e santa ingenuidade O arroio sociedade Pra o pobre Nunca dava No outro dia cedinho Enferenou para o povo Voltava a velha carreta A resmungar nas estradas Na viajada da esperança Carregadinha de sonhos E o pobre e bom carregueiro Ia falando de tudo Com seu piazinho faceiro Dentro da bombaixa nova Não esquecia de nada Nos seus conselhos de paz Se lá no povo atardinho O pia sentisse saudade Bombeasse para o horizonte Que alguém solito de certo Mentrestou em verdade Mateando assim com saudade Estaria a esperar Que importa se demorasse Pois nunca ouvira dizer Que a tal saudade matasse Mas neste dia por certo Quando voltasse o doutor Tudo havia de mudar Até o céu com certeza Morada das almas puras O viria com ternura Uma enteazinha chorar E as estradas da querência Que conhecia demais Deviam passar feliz Com um novo brilho do olhar Mas lá no povo Cui, puxa Bateu em todas as portas Clamou por todos os santos Recorreu Todos os amigos Muitos dos pais ajudaram Andam quase mendigando Para dar escola para o filho Mas ninguém quis Se escutar E a esperança Foi mermando Foi mermando E se apagou E se apagou Botou a gareta na estrada Com carinho Com carinho Mas com muito mais carinho Com mais amor do que antes E uma queixa E uma queixa de amor Pois, filho de carretero Nunca pode Ser don Paul Aplausos Obrigada Aplausos 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 Aplausos